Só que, pelo que eu lembro, eu tava terminando de recrutar com o Yuanbo, exatamente, falta só um turno pra ele terminar de recrutar, né, e aí já dá pra lançar a batalha, então, tô fazendo só um turninho aqui, de leves, e aí a gente já lança com ele a batalha. Essa galera aqui não foi mexer mais pra nada, porque o que eu queria fazer é a campanha que eu já fiz. Então, vocês querem de boa aí. Aqui, também não tem muito o que fazer. Galera da muralha, a muralha tá pacificada, então, realmente, eu não tenho nada pra fazer agora. Aqui, eu com certeza não vou atacar o deserto do Kao, não tem porquê. Aqui também não, só tem um ponto pra colocar. Então, acho que é isso. Deixa eu só rever os seus equipamentos, Yuanbo, como é que você está. Que é bom a gente dar uma melhorada nessas coisas aí, né. Seja um talismã decente ou item encantado decente. Se não é o que eu preciso, na verdade. Eu ganho a bolta forte pra cacete com aquela escudo de executar. Cristal de Kunlan. Hum... Ah, esse é legalzinho. Item encantado. O que a gente tem aqui? Ele enxerga a pujança de alquimista. Ah, esse aqui é bom. Vai dar esse efeito para os aliados em volta. E aí, meus aliados já estão com, no caso, 80% de resistência, né. Vamos usar o Guerreiro de Jade ali. Então, tá de boaça. Aqui é só passar o turno realmente e esperar para fazer a batalha final no próximo. Sai daqui, tia. Não quero nada de você não, mano. Já tem a cor comercial, tá ótimo. E aí, tia. Tá bom. Então, Iwambo, é hora. Vou ler o texto de novo, que faz tempo que a gente não leu. Faz tempo que a gente leu, na verdade, não que não leu. Até que enfim o ritual final. Diga a mesma coisa, a gente tem que esperar dois, três dias para jogar essa porra. Vamos expandir os limites da grande bússola a nível de sintonia com os ventos elementais jamais atingidos antes. Katai receberá benefícios sem fim, porém, como esperado, os homens lagartos protestam em fúria, declarando que tais rites são uma ofensa aos ancestrais e ao grande plano. A intercomissão deles é garantida, mas um degagão não segura perante meros répteis. O Império Celestial enfrentará os géridos com ardor em batalha. Coloque um fim na intervenção tola deles, pois nada deve interferir com a conclusão dos rituais. Ok. Provavelmente a batalha lá em Weijin a gente tinha visto, né? O primeiro exército é ruim, cheio de calanguinho, troglodonte. O segundo exército é o masdamonde, cheio de guarda do templo. O salário pavoroso. E aqui a gente tem reforço de camponês e o reforço... Nossa, esse reforço é sinistro isso aqui. Bom, enfim, vamos lá, né? Caso o som do discurso fique baixo, provavelmente é porque o som 7.1 tá bugado nesse aspecto e eu já reportei esse bug, então quem sabe eles arrumem no futuro. Sem discurso? Acho que vai ter só depois que pousar nas tropas. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que tem aqui. Calanguinho de Cristo Vermelho vindo numa torre. Guerreiro de Jato é suficiente pra brigar com eles. Onde tá vindo a Riot? Aqui. Daqui vai ficar meus atiradores Groves. Enquanto com essa galerinha que tá aqui. Graça os dragões! O Mazda Monty tá vindo aqui também, né? Meio que já tá os dois exércitos aqui, pelo que eu tô vendo. Eita, essa parte tá embaçadíssima também, hein? Mas aqui como tem muito voador, eu vou aproveitar e mandar os homens corpos pra atacar essa galera. Eita, aqui... Só a Riot... Caso bem que acho que eu vou... Ah, aqui tem arqueiro também, né? Vou deixar esse besteira aqui. Como tem havendo muito bichão aqui, eu vou deixar sentindo a Terra Cota nesse portão, junto com uma guarda do Dragão Celestial. Ok... Ok... Ahn... Eu vou deixar o Leon de Ozevich também, porque caso aquele arqueiro ali de cima porra, eu ia ficar sem harmonia. Então é melhor deixar aqui. Aqui, o que que tem que passar no portão? Crocs segures. Vamos deixar um guarda de garganta, deixar em cada portão. Aí põe essa galerinha aqui, num grupo só, pra saber quem está defendendo aqui. Aqui já ficou muita gente, já. É... Aqui, essa parte. São duas doites, sir. Inclusive, você é grupo 3, você tá aqui sem a galera. Acho que dois guerreiros de Jade aqui e a gente consegue segurar a bronca. O tambor, eu acho que eu vou deixar ele... Aqui. E... Eu tenho ainda uma guarda do Dragão Celestial. É essa parte que eu acho que vou deixar sem ninguém, porque... Não vou ter gente pra cobrar ele, não. Pensando nisso, eu acho que vou deixar... Acho que vou deixar o Leão de Azevich aqui. A minha alquimista, o lugar que vai ter mais infantaria entrando... É esse ponto aqui. Você fica aqui com o Leão de Azevich, segura os cara quando vocês conseguirem. E o Ambo. E o Ambo. E o Ambo, naturalmente, vou deixar você pra brigar com o Mazamundi primeiro, que ele é a maior ameaça que a gente tem. Então, você é do grupo... Um. E você aqui, só um grupo também. E você... Um grupo sozinho. E acabou, boa noite. Tá, agora a questão de pontos pra gente gastar. Eu vou deixar uma torre... Level 4 aqui e aqui. Pra pegar esses voadores que ele trouxe. Se bem que... Level 4 que é muito. Vai Level 3. Vou ter que colocar bastante torre. Aqui... Tem outra torre lá atrás. Mas essa torre aqui atrás é inútil. Por razões óbvias de construir um edifício do lado da torre, né? Ahn... Aqui... Outra torre. Também não vai ajudar muita coisa. Só tem coisa do caminho pra ela tirar errado. Então, eu acho que vou deixar bem recuado. Porque, assim... Caso de extrema necessidade a gente precisa recuar, que eu acho que não vai ser o caso. A gente tem aqui o ponto máximo de defesa. A gente vai tentar segurar com tudo aqui, né? Mas... Põe uma torre... Level... Level 1 aqui, sei lá. Bom, se vai ter discurso, vai ter agora. Se não tiver... Mano, não colocaram discurso pra batalha final, velho. Mais uma luta... Se não tiver... Ai, velho. Essa DLC é... Olha... Realmente uma das DLCs já feitas, viu? Pelo amor de Deus, gente. Pela eu não vou lendo, que só tem esse aqui para o DAC. Eu não mudei de ideia. E, tio, boa noite. Mãe de Cáthei, juntos nós vamos reduzir esses braços para uma mistura rosa. O melhor é para arreglar nossas flores e nos preocupar nossas famílias não mais. Eu vou lá fora pegar com os caras e não estou nem aí, fui o Umbl Eu vou lá, o Senhor! O que é isso? O que é isso? O Imperador Dragão, venha! Bureaucra e Warrior! O que é isso? 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 Não está certo! Espírito, Master! Está alagando, hein? Se tocar agora morreu! Tem tanta gente assim? Fala e fala! Os céus trazem celestes para o mundo! O dia está terminado! Os céus são meus para exigir! Benditação de Jane! Os céus trazem os céus! Armonia! Os céus trazem os céus! Agora que vocês estão aí, peguem esse esterradonte que está aqui! Apoio! Eu... O que eu tenho que estar bem? Os céus são balanços... Apoio é seu especial! É o seu decreto! Você é o seu filho de mim! Que diabos que eles tinham! Derruba, 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 derruba! Derruba, derruba, derruba! Derruba, derruba, derruba! Derruba o passaralho! Que bom! Que bom! Derruba, derruba, derruba! Agora senta que lá vai vir Coisa pesada aqui! Acho que estou querendo ir pelo outro portão, é isso mesmo? Tá, vamos sair daqui também, sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Defenda o mundo! Quem está na votação? Todos os senhores que eu não joguei ainda! Como sempre é! Eu amo você! Eu amo você, Luka. Não! Você é um!!! Que bom! Que bom! Beleza! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Na verdade a terra ruim aproveitou para roubar e entrou no portão que estava aberto. Por que não né? Mas eu vou lá pegar ele. Esse ai já era. Vamos obter! Chief Executioner! Pare de correr terra ruim! O Keisha matou todo mundo também né? Limpou, voltou para cá. Olha se eu falasse para vocês que era nadador... Assim... Primeiro também que eu não entendi porque que não podia mostrar a batalha final. Não tem nada de diferente, é um mapa que já existe. Não tem cutscene, não tem nada de especial aqui. Eu não sei porque que... Meu, pelo amor de Deus. Sério mesmo? Não tem nada de especial dessa bagaça. Por que que eu não podia mostrar? Estou tentando achar uma justificativa na minha cabeça. Não existe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, Lucas. Não, você não tem tudo isso. Enquanto o rei! Enquanto o rei! O inimigo conquistou os portões, né? Jardim, warrior! Sossilred, outcast! A liberdade da minha própria força! Agora eu só vou jogar a campanha e depois que atualiza a mod. Vou tentar fazer o co-op, né? Aí o co-op eu não vou nem fazer votação porque o co-op tem que ser um negócio dinâmico ali, ver o que a galera vai jogar na hora, o que vai ser o co-op com a gente. Tá, achei bem desanimador essa batalha, não tem muito o que falar, velho. Não é nem difícil. Vamos pegar a reposição. Tá, essa é a acontecida final, vamos ver. E aí E aí Não vejo os olhos, não solucionados por desculpa ou desculpa. É isso. Só isso. Vitória de campanha longa. Não parece que eu ganhei vitória de campanha longa. Não apareceu na tela. Viu, Vitória. Ué. Bom, sei lá, ganhei então, né? Bom, a batalha é isso, bem decepcionante. Como eu tava falando pro chat aqui, tem batalhas que eu acompanhei que foram muito melhores nessa batalha final. Então, o que a gente pode fazer, né, gente? Realmente esse vídeo vai ser curto, né? Quando tiver no YouTube. Porque só ficou a batalha final pra fazer no dia. E é isso, né? Agora julgue aí a DLC à vontade. Porque, olha, eu já sinceramente tô cansado de achar coisas pra reclamar já. Porque são inúmeras, né? E é coisa bem óbvia, né? Só você botar uma DLC do lado da outra e comparar o nível. Nos Anões do Caos, você tinha lá... Tudo bem que é uma DLC diferente porque ela é uma DLC de raça nova, né? Não é só um senhor novo. Mas, pô, lá pelo menos você tinha uma cinemática na batalha final. Tinha um... Um senso de... Caralho, o cara quer me pegar na batalha final. Então... Te dá um ânimo pra fazer a batalha final, sabe? E esse aqui... Nem isso se esforçaram em fazer. Só, ah, luta aí, faz qualquer merda aí, foda-se, mano. E, cara, bem decepcionante. Mas, enfim, pra campanha do Ian Bon, a gente vai ficar por aqui. Então até a próxima campanha pra quem estiver vendo isso aqui no YouTube. E, falou!